O Dia Mundial Sem Tabaco é o dia 31 de maio, desde o final da década de 80. E esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, cujo foco, cujo propósito da nossa ONG é reduzir os impactos ambientais, econômicos, sanitários e sociais de uma dependência muito grave, uma dependência na droga que mais gera escravos, que é a nicotina. Todos os produtos de tabaco, desde o rapé, que os lordes ingleses cheiravam a partir dos anéis que eles tinham nos dedos, eles abriam a tampinha do anel, cheiravam o rapé, espirravam um pouco e a nicotina ia parar no cérebro, não tão rapidamente quanto quando a gente aspira, quando a gente usa cigarro. E os cigarros eletrônicos é o novo embuste da indústria, também é fonte de nicotina, talvez seja a maior fonte de nicotina que exista nos dias de hoje. Já há cigarros eletrônicos com conteúdos de nicotina 50 vezes superiores ao de um cigarro, que o máximo por cigarro, por lei, é de um miligrama. Então o Dia Mundial Sem Tabaco é uma iniciativa da ONU, encampada pela Organização Mundial da Saúde, e a cada ano, a cada 31 de maio, existe um tema que a OMS entende como um tema que deve ser trabalhado ao longo do ano. E o tema desse ano é muito interessante, o nome do dia vai ser, em português, nós precisamos de comida e não de tabaco. Existem uma série de informações a respeito do dia, eu pincei hoje na página da OMS, e eu vou listar aqui para vocês algumas observações que a OMS faz. Então, a primeira é que, ao longo, no mundo, no nosso globo todo, em torno de 3 milhões e meio de hectares de terra são convertidos em áreas de cultivo para tabaco. O cultivo do tabaco também contribui com um desflorestamento de 200 mil hectares de terra por ano. A produção de tabaco, ela usa muito, a OMS diz, um uso pesado de pesticidas, que aqui no Brasil a gente chama também muito de veneno. A indústria quer dar outro nome, um nome mais agradável, um nome mais bonitinho, mas é veneno ou pesticida ou agrotóxico. E isso contribui para a degradação do solo ao longo do território brasileiro, sobretudo no sul, que é onde principalmente se produz tabaco. Além disso, a OMS diz que as terras usadas para a produção de tabaco perdem muito a capacidade de produção porque o tabaco depleto, reduz a fertilidade do solo. E, por último, eles marcam que, comparado com outras atividades agrícolas, como milho, como outras coisas, o plantio, né, o cultivo do tabaco tem um impacto, é o maior impacto sobre os ecossistemas. E a gente já trabalhou aqui no programa passado sobre o adoecimento dos plantadores, né, um índice de suicídio absurdo, e a doença da folha verde, que é aquela doença que o trabalhador adquire a partir do manuseio das folhas, quando ele está lá no cultivo. Nós temos, pelo Centro de Apoio ao Tabagista, um trabalho que a gente faz anualmente, que é um levantamento nos supermercados, e eu uso como modelo, a referência é o cigarro Malboro. Malboro é o cigarro mais vendido do mundo, ele é vendido em todas as partes do mundo, além de ser o mais vendido, ele é como a Coca-Cola, né, ele é encontrado em qualquer birótica de qualquer parte mais recôndita do planeta. E a nossa pesquisa é o seguinte, nós vamos, nós pegamos um maço de Malboro, qual é o valor, e esse valor a gente multiplica por 30, que seria o valor de você consumir um maço, que é a média de consumo no mundo, você consumir um maço por dia durante 30 dias. A gente soma isso, isso dá um valor. Aí nós vamos no supermercado, com uma planilhazinha, com aquele valor, e vamos fazendo de conta que a gente está comprando itens de supermercado. E vamos abatendo a cada item daquele máximo, que seria um maço de cigarro por dia. A última pesquisa que a gente fez foi em 2021, por causa da pandemia, a gente foi rariando isso, e agora em 2023 nós vamos fazer outra. Eu não sei se o Geraldo, você tem aí, Geraldo, aquela planilhazinha, só para mostrar rapidamente, quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso canal no YouTube. Então, o que a gente demonstra com esse levantamento? Nessa última pesquisa que eu fiz, um maço de Marlboro por dia equivale a 200 e poucos reais, e isso deu para comprar, em 2021, 52 itens de supermercado. Entre alimentos, material de limpeza, enfim, 52 itens, não é pouca coisa. E quando a gente pensa que nós estamos vivendo em um país com mais de 30 milhões de pessoas em situação muito difícil, numa insegurança alimentar absurda, e é justamente as pessoas de menor poder aquisitivo que fumam mais, que consomem mais. Evidentemente, não o Malboro, mas cigarros mais baratos, ou então cigarros até que entraram no país de forma ilegal. Mas, de qualquer maneira, é um custo que vai a mais de 10% do salário mínimo nacional, mesmo sendo um cigarro de marca mais baixa. Enfim, aí a gente, na semana passada, ou melhor, nessa semana, foi lançado um projeto, um programa chamado Pacto Contra a Fome, que bate com essa iniciativa da OMS de ressaltar que nós precisamos de comida e não de tabaco. Eu vou, houve uma matéria no Jornal Nacional que eu pincei essa matéria e eu ia pedir o Geraldo para botar no ar, para quem estiver nos ouvindo, o áudio, ou então a imagem pelo YouTube. Representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e do terceiro setor lançaram hoje em São Paulo um pacto contra a fome. É tanta fartura que o consumidor pode se dar ao luxo da escolha. O lixo normalmente é o destino do que sobra. Nessa rede de supermercados não é mais assim. O que não é vendido enche caixas. Cerca de 300 toneladas de frutas, verduras e legumes por dia. A maior parte boa para consumir, diz Alcione, à frente de uma empresa que conecta quem tem comida para doar com quem não tem o que comer. Sem esse trabalho seriam desperdiçados e aí a gente perde esse potencial de alimentar milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nesse trabalho não dá para perder tempo. Os alimentos estão ótimos para o consumo, mas são perecíveis. Então, tudo o que é recolhido lá no supermercado é distribuído no mesmo dia para instituições como essa aqui na Zona Sul de São Paulo, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. Olha só, já vai direto para a cozinha. O cardápio varia conforme o que chega da doação. Hoje, o lanche foi salada de frutas. Tem muitas coisas diferentes que eu não era acostumada a comer. Carambola, carambola é muito bom também. Nunca tinha comida e comi aqui agora. Isso afeta diretamente o desenvolvimento da criança, né? Não dá para ficar sem alimento, né? Não dá para pensar se desenvolver, né? A gente percebe isso e atenua isso muito fortemente, né? Para fomentar iniciativas assim, foi lançado hoje em São Paulo o Pacto Contra a Fome. Nosso objetivo é trazer visibilidade a esses atores, que a gente consiga promover sinergias entre eles, conectá-los e que também a gente possa impulsionar o trabalho de cada um deles, seja, por exemplo, escalando para que se tornem políticas públicas. No Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Mais da metade, 56% dos que não têm o que comer, moram em seis estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Pernambuco e Maranhão. Estima-se que o déficit de comida seja de 7 milhões e 300 mil toneladas por ano. Enquanto isso, o Brasil desperdiça no mesmo período 55 milhões de toneladas de alimentos, quase oito vezes a quantidade que falta nos pratos. 84% do desperdício estão na produção, no transporte, no armazenamento e no ponto de venda. 15% dentro de casa. Representantes de ONGs, do empresariado, do mercado financeiro, de universidades e das três esferas do poder público participaram do lançamento do pacto. Essa parceria é fundamental para que possamos erradicar a miséria e a fome no Brasil. Se nós não unirmos forças, se a gente não aproveitar uma oportunidade como essa, a gente não vai conseguir. A instituição que recebe as doações de alimentos é prova de que a fome é um problema que se resolve a muitas mãos. É uma comida que é feita com muito amor, com muito carinho pelas tias e as tias estão de parabéns pela comida que elas fazem todos os dias. e as tias